A artrose, os cistos nos dois joelhos e outras doenças fizeram com que há três anos Dona Lúcia começasse a usar muletas. O problema de saúde se agrava ainda mais com o estresse, já que a dona de casa sofre para se locomover sem um calçamento adequado na rua onde mora. Esta outra senhora, que teve que usar muletas e cadeira de rodas, sofre do mesmo jeito com a acessibilidade. Ela também mora nesta rua, localizada na quadra 2, no Setoré, no Mocambinho 2. Deus me livre de eu botar minha cadeira de rodas aqui. Bota não senhora. Porque quebra essas pedras, acaba. A senhora está vendo aqui e olha para trás como é que não é de pedra. E aqui botaram até um calçamentozinho, né? Foi esse senhor, o dono dessa casa aqui, que é aqui na casa dele, quando ele chegava com a moto, ele levava todo o que virava, por causa das pedras, que era demais. O presidente da Associação dos Moradores disse que já esteve na Secretaria do Desenvolvimento Urbano nove vezes e que o calçamento consta no orçamento popular, mas que até agora não obteve um retorno. Nove vezes eu já estive lá na coordenação de asfalto, lá na Sendu, né? E desde abril que eles me prometem esse asfalto aqui, né? E quando saísse a arrecadação do IPTU, eles fariam, né? O recurso que é para pavimentar as ruas são recursos, olha, em ondas, do Tesouro Municipal, né? Do IPTU, né? E que não estava previsto em orçamento popular, mas que iria asfaltar pelo IPTU, né? O IPTU já saiu no dia 10 de abril, foi a cota única, né? Tiveram uma arrecadação grande, enorme e não fizeram as seis ruas prometidas aqui do Mucamil.